Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um macetezinho engraçado, preguiçoso, mas engraçado. Vocês sabem que no jogo encontramos diversas portas obstruídas, certo? Aquelas que possuem um ferro ou madeira, sei lá, do outro lado, impedindo você que entre. É fácil de identificar, porque, bom, primeiro você não vai conseguir entrar, né? E outra que, acionando a visão de Odin, é possível notar esse destaque em vermelho. Então, encontrou com essa porta, você sabe que você precisa encontrar um macetezinho, tem que dar um rolê por volta da casa, da construção, sei lá, pra descobrir por onde entrar ou quebrar essa barreira, né? Galera, isso, na minha opinião, é algo que deixou o jogo muito mais, cara, legal, né? Ou seja, você precisa explorar pra encontrar um método de abrir e tal. Mas eu sei que existem pessoas e pessoas, jogadores e jogadores. E eu adorei, mas eu sei que tem gente que não curtiu. E então é pra você esse vídeo, tá? Por isso que eu chamei de... é... preguiçoso. Não que você seja, mas... é... você quer um atalho. Então, beleza. Ao invés de explorar um pouquinho, tá aqui. Galera, nas versões anteriores do jogo, existia uma forma de abrir todas elas também de boa, mas houve atualização, claro, e isso, ao que parece, mudou, tá? Ainda dá pra abrir qualquer porta dessa tranquilamente, mas você vai precisar de uma aptidão de nome Armadilha de Pó Incendiário. Detalhe, no nível 2, tá? Isso porque é essa melhoria na aptidão que vai fazer a mágica aqui. Antes de qualquer coisa, a localização, né, dos dois pontos onde você pode encontrar as duas partes, né, da aptidão, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Nessa primeira localização que eu tô mostrando, pessoal, não tá mais, né, o símbolozinho do livro e tal, porque eu já passei por aqui, tá? Todavia, é esse lugar. Aqui está o outro. E show, mano. É só você ir lá e pegar. Beleza, agora com a aptidão no full, basta você executá-la duas vezes numa porta dessas. Importante citar que você precisa ter, no mínimo, duas barras de adrenalina carregada, já que vai usar duas vezes, né? Cada barrinha é responsável por uma aptidão. Bom, estica o arco, aperta o atalho da aptidão, ele vai trocar, lança. Beleza? Tá vendo que ficou a bombinha lá na porta? Só você repetir a mesma coisa. Pronto! Já era, velho. Já era. Só entrar. Galera, é baba. Baba demais, demais, demais da conta, tá? Talvez, né, ajude você. E, assim, não existe porta desse tipo que vá conseguir barrar você agora. Qualquer uma delas, eu testei em várias, meu. Dá bom, beleza? Não sei se isso, como eu falei, não sei se é bug, se é glitch, não sei. Eu vou chamar de macete, tá? Porque, assim como da última vez corrigiram da maneira que a galera estava fazendo, pode ser que corrijam de novo, né? Então, uma hora ou outra isso aí vai parar de funcionar. Se você está testando hoje, né, comenta aqui a data, beleza? Comenta a data, o console que você está usando e, beleza, só para a galera saber, né, que está ok nessa data que você colocou. Quero agradecer muito ao maninho Nathan, cara, que foi ele quem mostrou esse vídeo para a gente. Nosso patrocinador aqui, membro do canal. Ele compartilhou o vídeo que ele fez a respeito disso lá para a gente no grupo de membros, tá? E, Nathan, muito obrigado. E, galera, ele está começando agora no YouTube, montou um canal lá também com várias dicas bacanas sobre Assassin's Creed, o moleque tem futuro. O link eu vou deixar aqui na descrição, por favor. Vamos lá, clica, deixa o like no vídeo dele e também se inscrevam para ajudar o maninho, beleza? Galera, é isso. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.